Olá, bom dia para todos, seja bem-vindo ao Jandilson Canal TV. Estou aqui para fazer hoje um vídeo a respeito dessas moças aqui, pessoal. Como que é seu nome? Aksa. Aksa. Pronto, fala um pouquinho mais rápido, olha bem naquela câmera ali. Meu nome é Aksa. Aksa, você sabe dizer, aqui é o Jandilson Canal TV, ok? E aí, foi coincidência hoje a data escolhida ou o que aconteceu? Não foi coincidência não, é uma coisa que a gente já estava planejando, só que não tinha o tempo determinado. E aí, conforme as coisas foram concluídas, a gente decidiu inaugurar hoje. Aí, pessoal, hoje, dia 4 de dezembro, perguntei assim porque hoje é o dia do meu aniversário, tá bom? E eu gostaria de receber um presente de você, viu? O melhor, o presente que você vai me dar hoje é se inscreva no meu canal, entendeu? Eu sou o canal da MVC, é como é, né? É, claro, se inscrever, dar like, assistir os vídeos. Ok, como que é teu nome? Meu nome é Doane. Doane, eu poderia fazer um pedido para vocês? Pode. Tira a máscara para começar a conhecer vocês. 30% dos pessoal que acompanham o meu canal nas redes sociais são de fora do Brasil. Vocês estão sempre conhecidos hoje, porque 30% do pessoal no mundo inteiro, tá, pessoal? É, prazer. Então, tá, manda um alô aí para o brasileiro aí, para o Brasil aí, fala alguma coisa para o pessoal no Brasil aí, né? Bom, quem tiver a oportunidade de passar por aqui para o São Sebastião, que aproveitem aí e conheçam nossos grupos, né? Muito amor, venha se deliciar, é novidade para a cidade, então a gente espera todo mundo. Só lembrando que a, seu nome é Doane, a Doane aqui é conhecida no canal, pessoal, já fez um vídeo aí para nós, para a nossa marca aí, tá? Vocês já conhecem, essa aqui é a Cléia Mandela. Axa, me diga uma coisa, me fala com o pessoal aí, olha, vem naquela câmera, diga, é, a Axa, qual são as horas que a gente tem seu nome? É, nome é Braille, que vídeo. Olha aí, tá? Então agora vocês já estão sabendo, né? Mas tá bom, pessoal, eu gostaria que você contasse uma coisa aqui, o pessoal, um pouco da sua história de vida, você é daqui mesmo, de onde você é, o que aconteceu, o contigo por que você está aqui. Bom, eu não sou daqui, eu sou de Fortaleza, Ceará, vim para cá e decorrendo a minha história, estou aqui, fazendo a inauguração dessa barraca. Olha aí, pessoal, ela veio do estado do Ceará, né? Cearense aí, vocês aí do Ceará, curte o canal aí, comentem e se inscrevam no canal. Agora me conta um pouquinho aqui sobre a ideia, o churro aqui, você quer o churro? Sim, churro, vou fazer um pré-experimentar. Isso, ela vai fazer uma demonstração aí para vocês aí. O senhor quer de quê? Pode ser de grande, pequeno, pequeno. É, pequenininho, não, pequenininho. É. Olha aí, pessoal, vocês vêm aí na banca da Axa aqui, a doana aqui, elas estarão sempre aqui para receber vocês aí, ok? E fica aqui, fica aqui, diz direito de leite, e fica aqui na feira, na feira do sábado, que em São Sebastião do Passé aqui, logo na entrada do portão aqui. Mostra a velha feira para o pessoal, olha aí. Aqui a nossa feira do sábado, na cidade de São Sebastião do Passé aqui, para todo o Brasil aí, pessoal. Olha aí, olha, como vocês vêm aqui na feira. Você que mora em São Sebastião do Passé, agora tem um burro aqui para você comer aqui todos os sábados aqui na feira, não é isso? Verdade. Pronto. Aqui vai ter as duas aqui, para você, a doana, o Axa aqui, quem estiver atendendo, vai estar atendendo muito bem, ok? Com certeza. Eu sinto vontade de vir aqui, fazer aqui hoje, esse vídeo aqui para vocês, para mostrar aqui, porque isso aqui tem uma história de vida, pessoal. O Axa é uma mulher trabalhadeira, doano também, pessoas totalmente desforçadas aqui no trabalho, no dia a dia, que sirva de exemplo para todos vocês que estão aí fora, e não acham a saída, não sabem como fazer, não é tão difícil. Doce de leite, como não. Isso aqui, olha, doce de leite com amendoim já, feito aqui, bem legal aqui para mim, não sei nem como que faz isso aqui, não. Vamos ver lá. Uma delícia, olha. Aqui, você quando vir aqui, você vem na banca da Axa aqui, mais da dona aqui, comer um surro bem gostoso aqui. Ô, o Axa, você, é um recado para as pessoas que estão dizendo, mas, achando que não tem como mais ganhar dinheiro, não tem como trabalhar mais no Brasil, você indicaria que eles fizeram churro ou pastel, por que você indicaria que as pessoas estão fazendo? Dá uma orientação aí para o pessoal aí. Bom, aqui na minha cidade eu fui pelo que não tinha, decidi apostar de uma coisa diferente. Pronto. Você é o nicho, isso é o nicho em que ela falou aí, na linguagem do YouTube, é o nicho, ela escolheu um nicho que não tem na feira aqui, o churro. Isso aqui, olha, muito gostoso, está bom, comendo ao vivo aqui para vocês, viu? Uma delícia, tá? Tô, Anny, você indicaria a mesma coisa? O que você faria? Indicaria sim. Aqui, como ela falou, não tinha o bisco de churros, então, a gente achou até pago com o churro. Então, você, na sua cidade, você viu que está faltando, entendeu? E também, se você tiver algum desejo, porém, se outras pessoas já estão com o comércio aberto, mas se é o seu desejo, tem que aproveitar, né? A pessoa tem que aproveitar a vida, curtir os sonhos. Aí, pessoal, só lembrando. Aça, veio do Ceará, do Anny, veio do Ceará, são dois cearenses aqui que vieram de lá e nunca mais voltou, entendeu? Então, eu quero deixar meus agradecimentos aqui para você que acompanha o canal, tá? Hoje, já postei um vídeo hoje no canal, vou postar esse ainda hoje, tá? É o meu aniversário, hoje quero ganhar um presente de você. Se inscreva no meu canal, acompanha o meu canal, esse é um presente que você está passando para mim, ok? Agradece aí a turma aí do Brasil inteiro, você? Bom, agradeço a todo mundo que assistiu, peço que compartilhe, dê like e se inscreva no nosso Instagram, arroba Júnior de Amor. Ok, isso. Você, manda um recadinho para o pessoal, a despedida. Que todo mundo assiste, compartilhe, que é importante para nós. E curte lá no Instagram, arroba Júnior de Amor. Aí, Axel, tô rando, hein? Jandilson, Canal TV, diretamente mais próximo de você. Agradeço pela atenção e até a próxima. Tchau. Só não esquecendo, quando o pessoal chegar aqui e dizer que foi Jandilson, Canal TV, que mandou vir aqui, olha, faça o máximo. Obrigado a todos, até a próxima.